Hoje eu vou mostrar pra você 20 coisas que você não sabia sobre o Survival Craft Não sabia E bem, coloca nos comentários quais você já sabia e quais você não sabia E também deixa o like Então, vamos começar Vai começar! Se você colocar qualquer explosivo dentro da fornalha e colocar alguma coisa pra assar, ela explode, se liga O mesmo acontece se você colocar uma pólvora pura, porém de menor intensidade Blocos de diamante, de ferro e de cobre conseguem resistir a qualquer explosão Se você jogar a pólvora no fogo, ela explode O mesmo acontece com qualquer explosivo Você pode morrer no criativo se você passar do limite do mapa, no caso subir uma altura muito alta ou muito baixa É possível pegar o gelo de cima das montanhas sem que ele quebre Mas o solo você não pode quebrar porque ele vai virar água e não vai dropar o gelo O máximo que o Motion Detector consegue detectar movimento é de 8 blocos Predadores não vão te atacar se você fizer uma casinha de cactos assim Eles tomam dano e fogem Animais carnívoros tem um horário pra caçar Quando dá horário, eles vão em busca de suas presas e matam elas pra se alimentar Terminou de matar? Os animais fogem de qualquer barulho muito alto Qualquer parte de uma armadura que você usar, ela vai fazer você afundar Porque vai ficar muito pesado Pesadão! Não importa a altura que você cair de barco Você nunca vai tomar dano Se liga só, tô caindo da maior altura do jogo E olha só... Não tomei dano Bem louco! O Machado de Ferro é mais forte do que o Facão de Ferro Se liga só, o Machado de Ferro deu 8 de dano Já o Facão deu apenas 6 Geralmente essa diferença é de 1 de dano O máximo de força, resistência e velocidade que um ser humano consegue atingir pelos níveis É 2.50 pra força, 3 pra resistência e 1.40 pra velocidade Ele não consegue passar desse limite aqui E olha que eu tô nível 100 Isso é quase impossível de conseguir na sobrevivência Existe um animal nos arquivos do jogo que nunca apareceu no jogo definitivamente E esse animal é a Lhama Ele está no arquivo do jogo, mas ele não aparece no jogo Ué? O lobisomem tem 4% de chance de dropar um diamante Geralmente os passarinhos se assustam quando você fica perto dele Mas se você estiver no Shift, você pode chegar bem pertinho que ele não vai se assustar Apenas se ele te ver, né? No caso Se você abrir algum mapa no jogo exatamente no dia 31 de dezembro Virada de ano novo, a meia noite O jogo vai soltar fogos e artifício comemorando o ano novo com você Se no caso você quer ver isso agora Só muda o horário do seu celular ou do seu computador Pra meia noite do dia 31 de dezembro Que você vai ver isso acontecendo em algum mapa que você entrar E é só você colocar de noite pra ficar mais legal Essa eu tenho certeza que você não sabia Ele tem toda a razão As girafas e as vacas tem probabilidade de te atacar Se você bater nelas ou de fugir Como essa aí fugiu agora O mesmo acontece com as vacas Só que esses animais não tem a chance de te atacar assim tão facilmente Se você montar um cavalo sem sela Ele vai tentar te tirar do lombo dele, mano Não vou deixar, ele não vai querer te levar de maneira nenhuma Porém, se montar em cima de um burro Ele simplesmente vai falar não Se você der algum sinal pra ele Eu não quero A maioria dos raios que caem em uma chuva Vai cair na sua frente Pro lugar onde você estiver olhando E se por acaso você sabia de algumas dessas coisas que eu disse aqui Deixe nos comentários E se você sabe alguma coisa que provavelmente ninguém saiba sobre esse jogo Também deixe aqui nos comentários E esse foi as 20 coisas que você provavelmente não sabia sobre Survival Craft Sabia não Sabia não E se você der algum sinal E se você der algum sinal